Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia, direto da nossa redação. Mais 70 militares do Exército serão enviados para Roraima. Vão contribuir com a operação acolhida, que recebe refugiados vindos da Venezuela. A carteira digital de trânsito ganha novos recursos. Agora o aplicativo vai avisar sobre recall e a data de vencimento da carteira de motorista. E veja também se você vai fazer neste domingo a prova do Enad. O exame que avalia a qualidade do ensino superior termina hoje o prazo para o preenchimento do questionário do estudante. Fique com a gente. O Brasil em dia está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Bolsonaro tem uma série de reuniões no dia de hoje. Vamos então conversar com a repórter Selma Dias, que tem as informações pra gente. Olá, Selma, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos que acompanham o Brasil em dia. O presidente Jair Bolsonaro já esteve mais cedo com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ainda pela manhã, ele vai se encontrar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e à tarde tem três compromissos com outros ministros, integrantes do governo e também das Forças Armadas. Aqui na Câmara dos Deputados, um assunto de interesse do governo é o Seminário Internacional sobre Política Externa Brasileira, que está sendo promovido pela Comissão de Relações Exteriores para debater temas como o liberalismo econômico e comercial, a cooperação internacional e também as relações do Brasil com outros países, como Estados Unidos, China e Israel. Esse seminário vai acontecer durante todo o dia de hoje, viu, Carla? Eu volto com você. Tá certo, Sérgio, obrigada pelas suas informações. E olha, 70 militares vão desembarcar amanhã em Roraima. Eles vão se unir à Força-Tarefa da Operação Acolhida. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Priscila Terezo, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Priscila, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Os homens do Exército embarcam nesta sexta-feira para atuar em Boa Vista e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Segundo o Comando Militar do Leste, os integrantes passaram por duas semanas de treinamento e vão prestar ajuda humanitária aos refugiados do país vizinho por cerca de quatro meses. Segundo o chefe do Estado-Maior dessa fase da operação, o coronel Carlos Sinelli, a missão inclui não só o ordenamento da fronteira e o abrigamento e interiorização, mas diversas outras funções, como a emissão de documentos e ajuda em relação às oportunidades de emprego para os venezuelanos. A operação acolhida acontece desde março do ano passado. Até hoje já foram acolhidos mais de 14 mil refugiados em abrigos. Só na capital de Roraima foram instalados 11 abrigos com capacidade para 6 mil pessoas. Também fazem parte da Força-Tarefa os militares da Marinha e Aeronáutica, órgãos federais coordenados pelo Ministério da Defesa e integrantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Priscila. O Ministério do Meio Ambiente acertou com os estados da Amazônia Legal novas medidas de combate aos crimes ambientais. Governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal se reuniram no Ministério do Meio Ambiente para discutir com o governo federal como os entes federativos podem trabalhar juntos na preservação da floresta e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico da região. O principal objetivo é o combate ao desmatamento. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia já para o próximo PRODES no próximo ano e também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Sabemos que há uma dificuldade muito grande numa vastidão como a Amazônia. A distinção entre as atividades ilegais ou não também é extremamente importante e ali os estados, novamente, cumprem um papel fundamental nesse alinhamento. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, uma série de ações serão tomadas para reduzir o desmatamento na Amazônia como incentivo a projetos de bioeconomia e o combate às atividades ilegais. Para o governo federal, a regularização fundiária é fundamental nesse trabalho. Foi o que destacou, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos titularizar a terra. Daí, uma vez havendo um ilícito, você sabe que é o dono da terra. Hoje você não sabe. Um outro assunto tratado no encontro foi a partilha de recursos recuperados da Petrobras pela Operação Lava Jato e que foram destinados pelo STF a ações de combate ao desmatamento na Amazônia. Desse dinheiro, R$ 230 milhões irão para o Ministério do Meio Ambiente e R$ 430 milhões serão repassados para os estados no combate às queimadas e ao desmatamento. Os critérios foram estabelecidos na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que passa pela questão de avaliação sobre desmatamento, sobre queimadas, sobre área territorial, população e renda per capita. O Ministério da Educação assinou o acordo para destinar R$ 80 milhões para pesquisas científicas e tecnológicas na Amazônia Legal. A região corresponde a 59% do território brasileiro e é uma das mais ricas em biodiversidade do mundo. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, onde conheceu o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e participou de palestra. Para um público de 900 pessoas, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a retomada do crescimento, ajuste fiscal e reformas importantes para o país, como a tributária, que deve movimentar a pauta do Congresso. Este foi o último dia de compromisso do vice-presidente aqui em Minas Gerais. Segundo Mourão, a visita ao sul do estado revela avanços significativos, principalmente nas áreas de educação e tecnologia. O que eu vi nesses dois dias, tanto lá em Itajubá como aqui em Santa Rita, aqui no Inatel, foi exatamente essa capacidade das pessoas fazendo seus projetos, transformando isso em realidade, ou seja, inovando, buscando superar a máquina e a cada dia melhorar aquilo que fizeram, seja participando em competições, seja oferecendo esses projetos já em termos de realidade ao mercado. Contagem regressiva para o Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que avalia a qualidade do ensino superior. As provas serão realizadas neste domingo, e os candidatos têm até hoje para preencher o questionário do estudante, requisito para visualizar o cartão de confirmação da inscrição. Quem não fizer a prova, não recebe o diploma. É muito importante que os alunos façam a Enad pensando nos próximos alunos que virão. Ou seja, ele tem que preencher realmente as questões, fazer com consciência, porque esse componente da avaliação vai mostrar para os novos alunos o valor da instituição dele. Então, se a instituição dele é uma boa instituição, permitiu que ele tivesse um conhecimento, ele realmente deve fazer a prova com a vontade de tirar a maior nota possível, independente de outras coisas que existam em relação ao relacionamento do aluno com a faculdade. Mas ele tem que fazer conscientemente para produzir o melhor resultado. E você acompanha agora mais uma reportagem da série sobre o programa Verde Amarelo. São medidas do governo federal para quem tem o sonho de começar um negócio. O programa vai estimular a concessão de microcrédito. Dona Ângela sempre fez biscoitos para complementar a renda. Depois de se aposentar, o bico se tornou a atividade principal. E hoje, ela vende 50 quilos de biscoitos por mês. Mas o negócio só deslanchou quando ela se tornou microempreendedora individual e obteve um empréstimo de R$ 5.500 para comprar uma mesa de inox, uma estante e um forno elétrico. O empréstimo eu pago um pouquinho e já fiz uma compra toda. Então, deu para crescer mais. Não é apenas um sonho. Empreender é uma das atividades que mais contribuem para o desenvolvimento do país, já que cria cadeias de valor, redes de fornecedores e empregos. Assim como Dona Ângela, muita gente conhece o ofício e tem disposição para tomar riscos. Mas não abre o próprio negócio porque não consegue empréstimos para aquele primeiro empurrãozinho, que pode significar a abertura de uma nova empresa brasileira. Somente 6,7 milhões de um total de 38,6 milhões de indivíduos do Cadastro Único possuem empréstimos ativos. Entre a população que recebe até um salário mínimo por mês, os tomadores de crédito representam apenas 11%. No caso do microcrédito, aqueles empréstimos com valores de até R$ 20 mil, o número é quase irrisório, 0,2%. O programa Verde Amarelo do Ministério da Economia prevê ações conjuntas com 25 bancos públicos e privados para conceder R$ 40 bilhões em empréstimos e conquistar 10 milhões de novos clientes nos próximos três anos. Nós estamos alterando uma série de leis que tratam do tema para simplificar o processo, para permitir a sua expansão de forma exponencial e o nosso público é e são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis, formais e informais da nossa sociedade. E olha, o repórter Ricardo Ferraz também foi conferir a carteira digital de trânsito que ganhou aí novidades, novos recursos essa semana. Além de disponibilizar os dados do motorista e do carro, agora o aplicativo vai alertar quando a CNH estiver perto de vencer. Motorista de aplicativo, Diego, vai aderir à carteira digital de trânsito com o documento no celular. Se você perdeu o celular, você tem um papel em casa, né, guardado? Você não precisa pagar uma segunda via. A carteira é autenticada eletronicamente pelo Serpro, vale como documento oficial e dispensa a apresentação da versão em papel. A diferença é que a carteira digital de trânsito tem serviços integrados. Por meio do aplicativo, é possível, por exemplo, consultar as multas recebidas pelo motorista e o seu histórico de informações. E agora, a carteira também avisa se a CNH está prestes a vencer e se o veículo precisa passar por algum recall. E o Salão Duas Rodas, em São Paulo, foi escolhido pelo governo como palco para o lançamento da nova carteira. Para obter o novo documento, basta baixar o aplicativo nas lojas virtuais dos fabricantes de smartphones. É preciso se cadastrar no sistema, fazer a verificação biométrica e seguir o passo a passo. Tudo pelo celular. Somente documentos com QR Code podem ser digitalizados. Para o motorista, a carteira digital significa conforto, praticidade e segurança. Perfeito. Tudo que puder ser digital hoje em dia, facilita a vida. A tecnologia vem para ajudar. Pois é, a vida moderna traz benefícios, como o que acabamos de ver, mas também cria esgotamento físico e mental. E quando esses sintomas resultam de trabalho desgastante, aparece a síndrome de burnout. No Brasil, já existem programas que promovem o bem-estar e a saúde dos trabalhadores. Veja agora um exemplo. A Thais é enfermeira e atuou por 10 anos como socorrista do SAMU. Ela diz que com o tempo foi ficando difícil lidar com a ansiedade e o estresse da profissão. Eu estava mais para baixo, mais triste, sem saber tomar decisões, estava um pouco perdida e me vi doente mesmo, me vi com depressão. As doenças psíquicas são a terceira causa de afastamento entre trabalhadores do SAMU no Distrito Federal. Por isso, foi criado no ano passado o programa Cuidando de Quem Cuida, que oferece apoio psicológico aos profissionais da equipe. É um programa que tem a ideia de psicoeducar o servidor através de palestras, encaminhamentos para psicoterapia, para psiquiatra, orientações acerca de saúde, para esse autocuidado. Segundo especialistas, quem trabalha com urgência e emergência tem cinco vezes mais chances de adquirir um transtorno psíquico, como a síndrome de burnout, por exemplo. A doença é um estado de esgotamento físico e mental ligada à vida profissional. E, nesses casos, tentar resolver o problema sozinho é muito difícil. A melhor saída é buscar ajuda. Quando começamos a mudar o jeito de lidar com o trabalho, as coisas ficam todas difíceis, mais pesadas, nossas cobranças e percepções de rendimento, de prazer no que estamos fazendo, caem muito. Vale a pena a gente procurar ajuda especializada, sim. É, tem que ficar atento, né? Bem, a gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.